Eu fiz o cadastro do auxílio emergencial e ainda tô em análise. Por que que isso tá acontecendo? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou te explicar isso. Hoje é dia 17 de abril, eu tô gravando esse vídeo de manhã, porque tem muita dúvida chegando pra mim, eu não consigo responder todo mundo, então tô fazendo esse vídeo pra explicar mais ou menos de forma geral a maioria das coisas que me perguntaram. Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o meu canal Posso Processar, aqui eu ensino direito de forma simples e prática. Pro exercício pleno da cidadania. Se quiser, se inscreve, clica no sininho, que aí você sempre vai receber quando tiver vídeo novo. Compartilha também com outras pessoas que tem muita gente com essa dúvida. E lá no Instagram eu também tô tirando algumas dúvidas, tô falando sobre esse assunto do auxílio emergencial, além de outras questões do direito pra vida cotidiana, né? Então se quiser me segue lá, o link tá na descrição. O que que é análise? Se você tá em dúvida sobre o que que exatamente é análise, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico. É esse daqui. Lá no Instagram também tem um post que eu explico em detalhes o que que é cruzamento de dados, como é que o governo tá vendo quem tem direito e quem não tem. Então se você tiver com dúvida com relação a isso, o link desse vídeo daqui vai tá aqui nos cards e na descrição. Mas a grande questão é que muita gente já tá com análise concluída. Também muita gente tá comentando que foi aprovado ou aprovada e eu fico muito feliz com isso. E quem é que já teve a análise concluída? O pessoal que fez o cadastro no dia 7. Se você não fez o cadastro no dia 7, o prazo pra você ter a análise concluída são 5 dias úteis a partir do dia que você fez o cadastro. Então pensa assim, conta o prazo a partir do dia que você fez o cadastro. Se você fez o cadastro no dia 7 e ainda tá em análise, não se preocupa, muita gente tá nessa situação. Agora, o porquê disso a gente ainda não sabe. Eu tô fazendo esse vídeo de manhã, tô gravando isso 11 da manhã. E por enquanto eu não achei nenhuma resposta pra isso. Então estou dizendo que provavelmente é um atraso. Por quê? Quem tá sendo reprovado tá sendo avisado. Já teve gente que recebeu o aviso de fui reprovado. Então, se você ainda tá em análise, muito provavelmente é atraso do governo. Porque a gente tá vendo que o governo tá atrasando mesmo. Se você foi reprovado ou reprovada, o correto é que tenha um pedido de recurso dentro do aplicativo mesmo. Como eu ainda não tenho respostas conclusivas sobre isso, não tenho nada que eu posso te dizer com certeza que você vai fazer. Eu vou pedir pra esperar. Se você tiver urgência nisso, procura a Defensoria Pública da União. Procura na internet, Defensoria Pública da União e coloca a sua cidade. E aí lá vai ter o telefone, lá o atendimento é gratuito. É atendimento jurídico gratuito e vão poder te ajudar. Muita gente perguntou se errei os dados, eu posso mudar? A princípio a caixa disse que não ia poder, mas parece que vai poder sim. Ainda não sei como também. Eu vi essa notícia aqui do UOL que vai estar na descrição. Que parece que depois da primeira análise vai poder mudar os dados. Então, talvez, não é nada conclusivo, mas talvez quem tenha sido reprovado possa mudar os dados no cadastro de alguma forma. Quando tiver certeza sobre isso, eu vou fazer vídeo pra explicar tudo pra vocês. Então, se você quiser, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, é inscrita. Se você já foi aprovado ou aprovada e quer saber quando vai cair o dinheiro, vai ser nesse final de semana, tá? No sábado vai ser pro pessoal que indicou conta bancária. E no domingo, pra quem não tinha conta bancária, vai ser no aplicativo Caixa Tem. Tô acompanhando tudo, tô fazendo vídeos ao vivo. Então, como eu não consigo responder todo mundo, no vídeo ao vivo eu tenho uma chance de conversar mais diretamente com vocês. Enfim, se esse vídeo ajudou, dá uma curtida, por favor, que me ajuda bastante também. E até mais. Tchau, tchau.